A prisão de Nen foi um passo importante no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Mas a polícia ainda procura outros criminosos que tem papel de destaque no crime organizado. Monique Morales. Da lista dos chefões do tráfico mais procurados pela polícia carioca restam apenas três. Quem fornecer informações que levem à prisão de Fabiano Atanásio da Silva, UFB, pode receber recompensa de 10 mil reais. O criminoso liderava o tráfico de drogas na Vila Cruzeiro, no complexo da Penha. O traficante perdeu o território e fugiu depois que as forças de segurança ocuparam a comunidade. UFB é procurado pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, sequestro e assalto à mão armada. Outro que está na mira da polícia é Márcio José Sabino Pereira, o matemático. Ele é apontado como chefe do tráfico no complexo de Senador Camará, na Zona Oeste. O traficante está foragido desde 2009, quando foi beneficiado pelo regime semiaberto. Matemático foi condenado a 12 anos de prisão. O diz que denúncia oferece recompensa de 3 mil reais. Na lista dos mais procurados está ainda Luciano Martiniano da Silva, o Pesão. Ele era o chefe do tráfico no complexo do Alemão até a ocupação em novembro do ano passado. Pesão chegou a ser preso em 2005, mas foi solto três anos depois. A recompensa por informações que levem à prisão do traficante é de 2 mil reais.